Cheguei Vambora, filho Vai, entra e senta logo nessa peste, doido É que o moleque é revoltado, irmão Só três alunos hoje? Eita escola derrubada, todo mundo faltando Vamos lá, chamada aí, mano Lucas Gagliasso, famoso tourinho do liu-liu-liu Presente Marcelo Grife Presunto Wendel Lira É nóis, tamo junto O Wendel faz tanto tempo a escola dele que ele nem lembra, mano Tem 45 anos, cabelo branco Então, rapaziada, no vídeo de hoje, aqui no canal do Fluxo Vamos ter um soletrando, isso mesmo Como vocês viram aí na entrada, nessa chamada de qualidade Temos Luqueta, Grife e Wendel Lira com a gente, tá bom? Lembrando vocês aí, família Vai ter várias prendas pra quem tiver errando esse soletrando E é muito fácil, eu vou falar uma palavra E eles têm que soletrar corretamente Cada um vai ter três oportunidades aí pra estar acertando alguma frase, tá bom? Preparado, Luqueta? Nasci pronto, mano Primeira palavra, Luqueta Paradoxo Paradoxo? P-A-R-A-D-O Ser mudo? Hã? Paradoxo? É Porra, pelo amor de Deus S-O É fácil? É fácil? Eu selecionei uma fácil Tá errado, paradoxo P-A-R-A-D-O-X-O Família, como o Luqueta já errou a primeira palavra, que era paradoxo Temos aqui aquela canetinha de dar choque, tá bom? Tu vai ter que apertar Fazer isso aqui, demorou? Viado, eu tenho um trauma pro choque, mano Relaxa, cara Pega o bagulho aí Pazinha da boa Tendo uma potência aqui mediana Que eu não sou o cara mais forte pra choque, não Vamos lá Onde que eu dou aqui o choque? Calma da mão assim, ó Isso Vai, cara Ai Que isso, moleque Caralho, filho Isso aí não é brincadeira pra criança, não Que isso, cara Deixa aqui comigo aqui, ó Bora, bora Senta lá, Griff Tô aviso agora, meu querido Olha só Palavra pro Griff Família Destruição Pô, isso aqui vai ter que ser de letra, né? D-E-S-T-R-U-I Cedilha A Assento circunflexo no A Ó Destruição, família Ai, sabe até o nome do acento Mas ele tá achando que esse é o acento certo Ai, é tiro, velho Caralho Nossa, corretor é aqui, ó Bora, bora Já vai tomar um choque aí também Dou quatro aqui pra não falar De quatro não, mas Vou botar no sete aqui pra falar que eu não sou desumilde, hein? Caralho Já manda pra cá Bora, Wendelira Fudeu, cara Adianta Tu é repetente, tu tem que aceitar todas aqui Vai, Wendelira Palavra pra você, meu cria Competição Competição C-O-M Porque M vem as de P, tá? Isso aí P-E-T-I Cedilha A Ó Confedição Só o quê? Ei, não é possível que eu errei Fala o acento, cara Cadê o acento? Caralho, velho Deixa eu ver É... Toma choque aí, logo Não, pera aí Adianta isso aí, hein, pai Caralho, velho Eu tô nervoso Pega meu aqui Eu tô nervoso, tô nervoso, pô Não sei, mano Não sabe, né? Então, toma choque aí Caralho O nove é fraco pra caralho Você vai colocar, meu nome? Posso colocar? Vai Vai lá ele É, vai ele Caralho Para, para que isso aí não é brincadeira pra criança, não Caraca, velho Família, segunda rodada, ninguém acertou na primeira E olha que a primeira era mais fácil, hein, tropa Mas tá lá Essa daqui vai pra você, Lucas Gagliasso Opa, maravilha, meu parceiro Bora, professor As duas deles eu saberia Só a meca, eu não sei Não sei pra que, mano Cala a boca Você não sabia nem o acento, viagem Rapaziada, só mudando aqui, mano Isso aqui tá lembrando muito o sorretrano do Luciano Huck Até por conta do tamanho do nariz do apresentador Tá acertado, mano Mas vamos lá, então Palavra pra você, Luquita Preparado? Nasci pronto, mano Extra-terrestre Extra-terrestre Extra, pô Extra é padrão, né? Extra E-X-T-R-A Extra-terrestre T-E-R-R-E-S-T-R-E Aê, caralho Calgalo, com o pé calgalo, pô Tá maluco Vamos lá, pisinho pra você de presente Você acertou, patrão Leve embora Porra, gostei, mano Faz tempo que eu não vi um lápis desse aqui Eu já roubei tanto na escola, menino Agora, segunda rodada também pro Grif Só queria mandar uma mensagem aqui pra professora Estelinha Foi mal aí, errei Foi moleque aqui demais Mas agora eu não vou te decepcionar, hein, professora Bora, mano Bora, bora Beleza, palavra pro Grif Consciência Pô, família Vou te falar, essa eu sei também, mano Mentira Consciência É C-O-N-S-C-I-E Com acerto no círculo flexo, dessa vez N-C-I-A Consciência Caralho Falei que eu sabia, mano Até parabenizei antes, mano Amassou, que é nóis, família Tirou onda Agora o acerto foi certo Seu presente também Um lápis, velho Caralho, eu já tava nervoso Com eles burros do meu lado Agora até os burros acertou Agora é você, Wendelira Caraca, velho Não, essa daqui tu deve saber, pai Tu que é jogador, caro, pai, entendeu? Confundido Palavra pra você da segunda rodada Acessoria Tranquilo, tranquilo Tranquilo Acessoria? Posso pedir ajuda? Não tem De universitário, não tem de ninguém Bora, cara A Caraca, velho C-E Tá Aceitei? Nossa, eu vou de novo Até que terminar a palavra A-C-E-S-S-O-R-I-A Acessoria Acessoria são com dois S no começo E no meio da palavra Então você errou Vem tomar um choquinho aqui de novo Que você continua zerado Era com dois S no começo e no meio? Eu sou burro Mas eu não tava sendo dois S É dois burros Ai Família, lembrando pra vocês De caso o placar então Tá um a um pro GIF aí E o Wendel ainda não acertou Nenhuma palavra Então rodada três Pode sentar ali, Luqueta Palavra pro Luqueta Consorciação Consorciação vem de consórcio? Irmão, é o caderno do Hulk? Vai pedir ajuda? C-O N S-S-O C-I A C cedilha A Como é que é essa porra? Já saiu esse acento, viado Tio Ó Beleza Você colocou S-S no começo, né? Não, eu botei um só Não, um só seu cu Ele colocou dois Ele colocou dois Qual a produção? Tá mandada? Tá mentindo pro professor Agora você vai tomar um choque de verdade mesmo Bora Choque Vai Botei no oito Eita Caralho, moleque Moleque Portão, tá? Vamos lá, tua vez Vamos, Grif Vamos lá, Grif Palavra pra você agora, meu cria Trigonometria Hum, esse aí Fácil Fácil, tranquilo T-R-I-G-O-N-O-M-E-T-R-I-A Acertou Agora você bota o outro cigarro aqui na autoreia também Fala Vambora Wendelira Acertar pela primeira vez Terceira rodada, né, pai? Palavra pra você, irmão Fala Mediatário Caralho O que é? Mediatário Mediatário É Ah, caraca, velho Mediatário M-E-D-I-A-T-A-R-I-O E o acento? Cara, esquece o acento Eu já falei já, pelo amor de Deus Dá moral Não, me dá moral Não tem moral Mano, tipo assim O acento, ele sempre vem no lugar da palavra Onde soa mais forte, tá ligado? Mediatário Tá, eu tô ligado Mas qual que é? Você já encontrou onde que tá o acento? Filho Eu vou chutar, mano Porque eu sou muito ruim nessa parada minha, velho É o agudo Aonde, pô? Mediatário No ar Acertou Certo? É, meu professor mesmo, velho Então o acento é onde for mais alto Tá aí no coração Rodada 4 Lucas Gaglias Sua vez, irmão Palavra pra você Verossimilhança Verossimilhança Vermilhança vem de semelhança Verô vem de velocímetro Só com R Repete pra mim então, só Verossimilhança Verô S I Boa M I L H A N C Cedilha A Beleza Faltou um S Choque Na outra você botou dois S, né? Tu botou um, irmão? É, na trauma de dor eu botei um e agora não é dois? Não A língua portuguesa não é uma linguagem pra tu se comunicar? Se eu fosse escrever verossimilhança, tu não ia conseguir ler com o que eu falei? Então tá servindo Não, ia ficar Z Verossimilhança Um S só tem som de Z, cuzão Aí, vou te falar Tu dá pro bom professor, mané Vai logo, dá um choque aí, cara Vou botar no 10, mano No 10? No máximo? No 10 Então dá ali Pô, 30 e poucos anos de comunidade É o Gago Lobo, filho Vai, dá ali Viado Doeu, né? Vê só, mano Não, não, vem não, vem não Vê aí, mano Não, tô fora Pra tomar choque eu tava participando É, o cara quer ser só o professor Agora, próxima rodada Pode vir em grife Vai lá, grife Agora eu vou disparar na liderança aqui, tá ligado? Então, boa sorte Caralho, meu O cara me tacou, mano Palavra pra você, grife Irrupção Irrupção? É Ó, vamos lá, então I-R-R-U-P Cedilha A com acento tio Ó, irrupção Acertou Você é um nerd da porra, na moral Mano, não tem mais Rala, rala Só tem mais um lápis, pô O cara quer tudo O cara quer levar lápis, mano Vai, Wendelira Próxima rodada pro Wendelira Vamos acabar com isso, vamos Então, ó Quinta essência Aí, fodeu Pai, pai Vou te ajudar Essência Pegou essência? Sim Pegou essência? Quinta essência Cara, quinta essência? Q U I N T O Quinta Tá bom Não, a Quinta Quinta Vai, não, repete, por favor Não, repete ou porra Caralho, velho Ajuda aí, mano Tem um quintô É quintessência Ah, é Quinta essência É quintessência? Q I N P É S Boa Não, não é S S não Quinta essência Isso aqui é o que, velho? Que você tá aqui Eu tô nervoso, caralho Cala a boca, meu Bruno Chama a diretora aí pra expulsar esse fuladapu C e a. Não pede repetir não, foi. Eu nem sei o que você falou, viado. Pois é, bicho vai. Não que vá, que intessência. Não, todo mundo quieto, deixa ele falar. Que intessência. 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 N, T, E, C, E, com o acento do chapéuzinho lá. N, C, I, A. Beleza. Você viu que você se aletrou de um jeito na primeira e de um jeito totalmente diferente na segunda. Você sabia que você está fazendo isso, velho. Ué, porque você falou tudo errado, cara. Agora eu falei errado? Não, na outra você também não tinha falado certo. As duas estão erradas. Ele conseguiu criar duas palavras diferentes. Só fala você então, vai. Q, U, I, N, T, E, S, S, E, acento circunflexo no E, N, essência, quintessência. Você chegou na parte mais fácil. Calma, quintessência, N, C, I, A. Acertou. É isso. Então pode sentar lá, Wendelira. Já vai tomando um choquinho aí também, ó. Eu assumo que eu sou muito boa porque eu fiquei pior com o Luqueta, porra. Não, mas tu estava bem, pai. Aí depois tu vem mal. Eu sou nervoso, fico nervoso. Minha cabeça vai aqui, ó. A mil. Ai! Meu Deus do céu. Viado, velho. Não vem com choque pra mim, não. Vai ser forte pra porra, velho. Que aí? Não, tô fora. Vamos lá, família. Então falando o resultado pra vocês, o Grif acertou as três palavras de quatro rodadas. Tu entende, né, mano? Lucas Gagliasso acertou duas e o troféu Jumentinho vai para o mais burro, né? Wendelira, vem aqui na mesa, por favor. Caralho. Cada lugar tem um menino. Cada lugar tem um rei. O Wendel cresceu. Virou o burrinho e o rei. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado de mais um Soletrando aqui no Fluxo. Já deixa o like, se inscreve no canal e enchuva de vapo. Valeu! É nóis! Valeu, rapaziada!